E aí, Coruja! Nunca te falei, te não querei alteração Vai! Se suba a ladeira, toma cruz da retenção E aí! Não me engano, não me engano Tudo te falei, que é a parruzinha na sua Viva, te pijeres, não me engano Olha o chão, olha o chão A gente vai, a gente vai É agora, Coruja! Nunca te falei, te não querei alteração Viva a ladeira, toma cruz da retenção Viva a ladeira, toma cruz da retenção Viva a ladeira, toma cruz da retenção Vai! Nunca te falei, te não querei alteração Viva a ladeira, toma cruz da retenção